Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Choro duro na noite Mas a alegria ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei 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 Eu creio Choro duro na noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Todavia me alegrarei 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 Amém.